Música Bom dia! Olha que surpresa gostosa! Ali na frente é um condomínio E é de lado aquela casa, né? E o murinho E eles fizeram um jardim Se você olhar no vídeo anterior Que eu mostro a chuva Dá pra ver que era tudo mato Agora eles estão deixando bem bonito Olha que gostoso abrir a porta E ver assim um jardim bonito Bom dia! Vou mostrar seu quintal Quero documentar aqui O antes e o depois Chegamos ontem com todas essas coisinhas miúdas Coisas da dispensa Do armário Arquivo Airfryer Computador Coisas do craft room Aqui tudo da dispensa Batedeira Aí alguma coisinha que a gente comeu ontem Ali está a TV Já pus a manteiga ali pra ir Tanto uma temperatura boa, né? Então aqui está a TV Trouxemos as capas dos sofás Os decodificadores que eles já viram hoje ver Negócio da TV Roupas sujas Roupas sujas E essas aqui são as toalhas de banho Tudo que a gente usou ontem Lençol lá na outra casa Já arranquei tudo Trouxe pra lavar aqui E as roupas sujas que estavam no cesto E olha a garagem, gente Com as caixas Aí tem as bicicletas, né? Que a gente sai pra ir pra praia As prateleiras que a gente vai colocar nos armários Algumas caixas aqui Os chinelos todos ainda aqui Ali o que a gente vai definir ainda de objetos O que fica, o que vai Aqui o quarto Olhando assim, ó Tirar uma foto pro Instagram Lindo Mas aqui tem caixa com livro Chapéu Aqui os computadores Aqui as cortinas Que eu lavei e tá dobrada Travesseiros Roupas Que eu peguei e ainda caiu tudo da minha mão Que eu já tirei do cabide Já pus na RV Da semana passada Que não deu tempo de arrumar Então eu só pus deitado Só que daí caiu no chão Caixa ontem que chegamos com coisa de banheiro Tá aqui E olha esse closet Foi colocando as coisas Foi colocando as coisas Então tá tudo assim Então a partir de hoje Começa a organização nessa casa De pouco a pouco Vocês vão participando Eu vou fazendo os vlogs Pra gente organizar tudo E deixar, ó Um brinquinho Eu sei que é um processo Então assim O que eu quero é colocar tudo no lugar Pra eu conseguir fazer minhas coisas Normalmente de rotina E aos poucos a gente vai Ah, eu quero fazer isso aqui Quero fazer isso ali Mudar isso Porque se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo Não sai nada Por isso que às vezes Muitas vezes Essas caixas Essas mudanças Vão prorrogando Então a primeira coisa É organizar tudo Achar lugar pra tudo Porque é um ambiente novo Então conhecer esse ambiente Achar um lugar pra tudo Deixar uma casa assim Funcionando E aí sim que a gente vai pensar Em forma de decorar Essas coisas Quando eu fui pra outra casa Eu não tinha móveis Nada Então foi um processo Mais lento ainda Aqui pelo menos Os móveis já tem Aí fica só as modificações Que a gente quer fazer E a gente vai fazendo aos poucos Junto E o gostoso é fazer devagarinho Pra gente ir curtindo Cada passo E aí você quer começar a organizar Mas a casa gira Assim como o mundo E você precisa Vim no supermercado Comprar algumas coisas Precisa pensar no almoço Na janta No almoço de amanhã Sente o drama Sente o drama Da parada Então estamos aqui no supermercado E foi ótimo Que chegou um cupom pelo correio De dando boas vindas Então a cada 30 dólares Que eu gastar Eu ganho 5 dólares Então vamos embora Minha gente Vamos fazer nossas Comprinhas Vida normal A partir de agora Gente Por enquanto É assim que vai ficar A dispensinha Falta o Fábio agora Colocar a portinha Que ela tá lá fora Na garagem Não sei porque O antigo dono não punha Então vou pôr a portinha aqui Ah, ele teve isso Tá do lado Sim Mas a cozinha também Tá ali Então fica fácil E por que que eu falo Por enquanto Porque a gente vai vendo No dia a dia Se vai funcionar Se vai dar certo E aí então Então a gente Continua Ou faz mudanças Eu deixei aqui Essa parte E coisas assim De café da manhã Lanchinho Eu coloquei aqui Aí coloquei aqui O pó de café Açúcar Dois tipos de açúcar Que a gente usa Pipoca Cookie Cereal Aí tem lá As pastinhas de amêndoa Amendoim Chocolate Então ficou mais ou menos assim Então ficou mais ou menos assim E aqui do lado Eu coloquei os temperos Então ficou assim Gente Olha que coisa mais linda Minha amiga Karina Ela costura assim Lindamente E ela me deu Pra eu colocar na casa nova Olha que coisa mais linda Coloquei aqui no fogão Ficou lindo Karina Muito obrigada Viu Olha quem voltou Aqui Gabi Sua amiguinha Voltou Ela não quer saber Da Gabi não Fábio pôs alface Come tartaruga Fala pra ela comer Gabi Oi Ela vai comer Ela vai comer Gabi Não Gabi Olha lá Gabi Ela come o alface Gabi deixa Gabi 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 pra cá Gabi Você é muito ciumenta Deixa a gente conversar Com a tartaruga Tá pisou em cima do alface Ela tá comendo Nossa Como ela é boazinha Ela come alface A Gabi não come alface Até tomate ela come Ih a TV chegou O moço já instalou Agora só esperando a internet As portinhas Estavam lá em cima No sótão E agora eles vão colocar É uma no meu banheiro E a outra aqui na dispensa Olha lá É só encaixar ali em cima Tá faltando pininho aqui Deixa eu mostrar outra Aqui ó Aqui tava sem portinha também Ai que gracinha amor Vocês vão enjoar de ver essa paisagem Fizemos algumas coisas lá Agora viemos aqui dar um tempinho na praia Ver o pôr do sol E voltar pra casa Toda vez eu vou mostrar Viu gente Todo pôr do sol que eu tiver aqui E que eu tiver com celular Eu vou mostrar pra vocês Então vocês vão cansar de ver essa paisagem De verdade gente Momento relax Lendo uma revista Os meninos quiseram comer macarronada E o Fábio vai fazer Então ele foi com o Kenzo buscar carninha E eu tô aqui mesmo descansando Pra amanhã a gente continuar arrumando tudo E assim a gente vai terminar a nossa noite Bom dia Gente tô assim mesmo Não é sombra Lembra aquela irritaçãozinha? Então eu tô usando um tipo Hipol gloss Tô usando esses dias Pra dormir E ontem eu esqueci Então coloquei agora Me falaram no Insta Stories Se não seria de esmalte De cosmético Eu tenho usado tudo Que eu sempre uso Normal A única coisa que eu mudei Foi aquele meu esmalte Que eu comecei a usar Fazia pouco tempo Aquele esmalte que eu falei Que não vem cinco ingredientes Que fazem mal à saúde Foi a única coisa Que eu usei de diferente Eu pensei Só falta né Eu achando que o esmalte Ia fazer bem E por fim fez mal Deu alergia Vamos ver se é isso Deixa eu mostrar aqui Olha Ontem então arrumei tudo Que tava aqui na cozinha Todas as coisas Arrumei aqui né As panelas Então ficou tudo em ordem aqui Hoje eu quero passar Começar esse lado aqui Tá muito bagunçadinho Então eu quero começar Esse lado aqui Vamos ver o que a gente Vai aprontar por aqui hoje Queria dar algumas dicas De como assim eu organizo O que eu faço Pra organizar as minhas coisas Então quem sabe Serve de dica pra alguém Primeira coisa Eu tiro tudo Aqui no caso é um armário novo Então não preciso tirar Mas eu tiro tudo Aonde eu vou organizar E aproveito pra limpar Tudo por dentro Aí eu começo A colocando as coisas Mais ou menos Do jeito que eu acho Que vai ficar bom Só que organizar Gente é assim Você põe Tira Você refaz Principalmente nesse caso Que a casa é nova Ainda não sei como Que vai ser no dia a dia Então pode ser O que eu fizer hoje Pode ser que às vezes Daqui um mês Daqui uns seis meses Eu sinto a necessidade De mudar tudo de novo Porque eu vou achar Mais prático De um jeito Ou de outro Mas então inicialmente Eu faço assim Doar aquela limpada geral E começo a esquematizar O que eu vou pôr Onde Então eu tô pensando Aqui Nesse caso Eu tenho esse armário São quatro portas Cada um Se não me engano Vem três prateleiras Que o Fábio falou Aqui Coloquei uma Essas prateleiras São muito fáceis Só puxa esse pininho E sobe ou desce No furinho Que você precisar Então aqui eu já Acertei pro tamanho Que eu quero Pra caixa Que eu vou colocar aqui Então o que eu tô fazendo Eu vou Primeiro de tudo Eu vou setorizar Então nessas duas primeiras portas Eu quero colocar Tudo que é relacionado A escritório Porque como o meu Craft room É escritório E quarto de costura Então eu vou separar Então aqui vai ficar Tudo que é de escritório Nessas duas E lá as coisas de costura Eu também tenho Aquele banco embaixo Que eu posso colocar Cestos com coisas E eu vou colocar Algumas prateleiras aqui Que eu acho que Além de enfeitar Ajuda a organizar Mas hoje nós vamos Concentrar Nesses armários aqui Aí Eu comprei Essas caixas Que eu mostrei pra vocês Oi, que isso? Oi, tia, que isso? Oi, tia, minha mãe Então Eu já medi aqui Dessa altura Que cabem as duas Assim De ladinho Aqui embaixo Então eu já medi A prateleira E já coloquei Nessa altura Aqui, ó Um impasse nosso Lá eu tinha espaço Pra colocar Duas caixas Com material de escritório E elas não estão Completamente cheias Olha pra você ver Mas como eu tinha espaço Pra não ficar uns vão Em branco Eu deixava Então agora Vou concentrar Tudo numa só Porque aqui O espaço é menor Como é bom De vez em quando Dá um cata, né E como a gente Se acomoda Quando a gente Tem muito espaço Por isso que acaba Que vai tendo Mais coisas, né Olha, acabei De desfazer Uma caixa dessa Tudo documento Dos carros Da RV Do Fusca E do Prius Olha o que ficou RV Fusca Seguro De todos os carros E do Prius Eu vou conseguir Colocar Aqui Porque tem uma aqui Olha Que tá com espaço Então eu vou conseguir Colocar nessas pastinhas Verdes e deixar ali Mas pra isso Joguei vários papéis fora Que não tinha necessidade De ficar O manual Pus dentro do porta-luva Porque daí Ocupa menos espaço aqui Então eu já dei Esse limpa geral E olha como Diminuiu bastante Enquanto eu tô aqui dentro O Fábio tá fazendo O jardim E tem Esse terreno Do lado Que é um mato, né Gente Mas não é nosso Mas o Fábio Deu uma entradinha ali Que olha o que tava Escondida Atrás dos matos Porque ó Esse mato Tá vendo? Ele vai subindo Ele mata a árvore E tava assim aqui Olha Duas palmeiras Lindas Olha aqui Quando olha assim Um geral da casa Fica mais bonito Mas ali Ele quer pegar uma hora Também e tirar Pra deixar essa árvore Bem aparente Colocando a A prateleira aqui Porque aqui tem isso Então não entra Duas caixas Mas se eu coloco Aqui na do meio Duas caixas Entra Fica certinho Eu só vou mudar A etiqueta Por aqui Então fica bom E aí Sobre esses dois Vãos aqui Aqui então Eu vou colocar Aquelas coisas De presente Que ficavam Atrás da porta Lá no quartinho Então eu liberei Essas duas caixinhas Que eu tinha Lá dentro do armário Que eu guardava Outras coisas E coloquei então As fitinhas aqui E aqui lacinhos E sacolinhas Pequenas Eu acho que fica Organizadinho E dá certo Olha aqui Como é que ficou Essa daqui Aqui ficaram Aqueles vidros De linha Uns vidros Que ficavam Num armarinho Meu Sobre a minha Mesinha Tinha um espacinho Pra eu colocar Esses Então coloquei Aqui O resto Das minhas Linhas Pra bordar E aqui Aquelas caixinhas De plástico Que ainda Tá com alguns Tecidinhos Que eu coloquei Que eu vou passar Pras cestinhas É que as cestinhas Estão ali ainda Esperando O lugar delas Pra ir E aqui Eu coloquei Os meus fichários De moldes Essas coisas De costura Já nesse aqui Eu coloquei Os feltros E aqui Olha mais uma coisa Pra gente Aprender A não Ocupar o espaço A toa São coisas Que eu já mostrei Pra vocês No meu craft room Eu não terminei ainda Então agora Mais do que nunca Eu tenho que dar Um fim Nisso aqui Porque eu terminando Isso Eu já direciono Pro lugar Então Uma toalha de mesa Um edredom Um projetinho Que eu quero fazer Com vocês E um bordado Que eu tenho Aqui Pra pregar Numa toalhinha Um pano de prato Olha que gracinha Quer ver? É ponto cruz Tem o pretzel Tem os cupcakes Olha que lindos E tem Olha Os donuts É muito lindo Então eu quero fazer Alguma coisa Bem bonita Com isso Porque eu acho Um trabalho Muito bonito Esse bordado Então é isso Que eu tenho que fazer Me concentrar Nisso aqui Porque olha Isso aqui tudo Fica liberado E aqui em cima Eu vou colocar Meus livros de costura E essas revistas Que eu não me desfaço De jeito nenhum Que é a revista Make Da Rita Paiva Eu sigo ela no Instagram Vou deixar o link Aqui embaixo E quem sempre tá Nessa revista É a Lu Gastal Que eu também amo E infelizmente Essa revista Eles não enviam Pros Estados Unidos Eu já entrei em contato Com a editora Porque eu amo Essa revista É cheia de ideias criativas Eu amo É uma pena mesmo Eu não consegui Então essas aqui São as que eu tinha No Brasil E aí eu trouxe comigo E eu adoro Sempre tá folheando Tirando ideias E aqui eu vou colocar Meus livros de costura Talvez eu deixe alguns Pra enfeitar aqui em cima Sabe? Coloco a bonequinha Sentada Não sei ainda Mas por enquanto Alguns vão ficar por aqui Olha a portinha aqui Fábio comprou o pininho Que tava faltando No pé E o Itiro já instalou Então agora Olha Dispensa aqui Fechadinha Bem mais organizada Bom gente Por enquanto ficou assim E agora eu tô separando Esses papéis Que foi tudo que chegou No correio aqui E aí então Que eu vou finalizar Mas agora já são Seis horas da tarde Então a gente vai aproveitar O finalzinho do dia Pra gente ir Na praia Hoje é domingo Então a gente vai aproveitar O finalzinho do dia Pra ir pra lá Hoje não tem o batuque Tô preto porque eu fiz o jardim É verdade O papo bronzeia Não na praia É no jardim Né Fábio É Olha que lindo Que ficou Bem limpinha O Itiro limpou mais Com o Fábio E prolongou ali Tá vendo Porque eu quero pôr a Arvi Na frente dessa árvore Lá pra trás Atrás dessa árvore Só que não dava pra entrar E a gente não queria tirar Essa árvore Agora dá pra dar Uma desviadinha por aqui E estacionar ela lá atrás E eu não mostrei Aquela cerquinha Tá vendo O Fábio colocou Uma cerquinha bem baixinha Pra Gabi não escapar Os meninos pediram pizza Mas a gente vai Na esquinha de peixe Então a gente vai pegar pizza aqui Vai no supermercado Pegar o peixinho Pra gente fazer em casa Eu vou pescar Tio do carinho Quero muito te agradecer Por ter ficado com a gente Nesse dia Você quer falar alguma coisa Fábio? Não Tipo de cerveja Aos poucos A gente vai arrumando tudo Eu vou mostrando aqui Pra vocês Beijo enorme No coração de cada um E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau